Eu tô aqui com o Pizani e eu já vou começar com fofoca, porque eu gosto de fofoca, sabe? Você gosta? Eu gosto de fofoca. Eu gosto também. Eu vou fofocar então, porque seu nome tá na roda. Tá na roda? Meu nome tá na roda. É, menino. Tá na roda. Eu não sabia. Ó, falaram que você tá vivendo um afé, um relacionamento, aí tem o nome da Thay, da Thay Narogê, dona da festa. Tem o nome da Giovanna e eu, né, como bom fofoqueiro, vim perguntar pra você. E aí, Pizani? Não, tô no momento agora fofoca na carreira, eu acabei saindo de relacionamento, não tem possibilidade de estar pensando nisso agora, acho que é o momento de botar a cabeça no lugar, segurar o coração um pouquinho, é ter maturidade de me entender, até porque não é uma coisa que é fácil, é ir focar nas minhas coisas de fato, assim, acho que eu naturalmente sou um cara bem relacionado, com o Thay Narogê eu tô divulgando um trabalho junto com ela. E você ia te dar bala então da sua relação com a Thay, então? Thay Narogê é uma pessoa que eu conheci no Carnaval, uma pessoa maravilhosa, incrível, que eu adorei conhecer. A gente teve agora uma colaboração junto em um trabalho, naturalmente a gente vai aparecer junto, né, de governo do nosso trabalho. Sei que as pessoas têm essa euforia de querer chipar, não sei o que, mas a gente é muito amigo. A gente, inclusive, é colega de trabalho, então tem um velho ditado que a gente sabe que... Não pode. Não pode. É uma barreira que existe ali, então assim, a gente se adora, a gente se respeita muito, e é isso. E Giovanna, porque eu vivo, eu tava no ônibus de vocês hoje, e aí tinha um carinho, um chamego, um passa-mão na perna ali, é amizade só? É amizade, a gente é amigo, a gente foi confinado junto, graças a Deus, eu passei pouco tempo lá, mas era assim que a gente saiu da casa, o grupo, principalmente do Pinoma, se aproximou muito. Da mesma forma que eu interajo com ela, a gente tem carinho, eu também interajo com todo mundo, todas as outras pessoas, só que é o que eu falei, né, são pessoas que estão solteiras, as pessoas realmente gostam de fumificar um pouco, mas não existe nada. Todo mundo de olho na sua vida amorosa, assim, pegam você num barzinho com um, você com o outro. Não tem vida amorosa? Não tem, mas saiu do Pinoma. Contibando amizade, contibando amizade. E o Pisani, porque esse carinho de vocês aí, eu achei bem carinhoso, achei bonito. É amizade? É só amizade? É, esse palhaço, a gente se irrita muito, mas é só isso.